Tá bom. Boa noite, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui. Enquanto isso, vocês vão entrando aí. Só um minutinho. Boa noite, boa noite. Só tô colocando aqui, fixando o tema dessa noite. Se vocês puderem já me dizendo se estão ouvindo, se estão me vendo. Da onde vocês estão aí. Que aí a gente já vai começando a bater um papo aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tudo tranquilo? Legal, maravilha. A gente não se vê faz tempo aí. Aliás, vocês não me veem. A gente não se vê. Faz um tempinho que eu tô meio fora do ar aí, né? Que eu tava trabalhando bastante. E aí hoje a gente decidiu fazer uma live pra estar um pouco junto com vocês aí. e bater um papo. A gente conversar um pouquinho sobre o cardápio. Sobre vários assuntos que vocês tiverem dúvidas aí. De repente eu vou estar respondendo algumas perguntas aí. Só pra vocês saberem... Ok, maravilha. Tá rolando de boa. Só pra vocês saberem. Eu tô, como sempre, né? Eu tô estudando bastante sobre os novos... Os novos não, né? Os estilos de pizzas diferentes que tem na Itália. Como as pizzas romanas, né? A impala, a entelha. Tem também... Eu tô estudando bastante sobre a focaccia de novo. Que eu gosto bastante. A pizza também... Como é que se chama? A pizza al-tegamino. Ou seja, tem vários outros estilos de pizza que eu tô estudando bastante. Praticando bastante, sobretudo. Não só lendo. Porque só ler não resolve muita coisa. Tem que praticar, né? E em breve eu pretendo começar a gravar aí a pizza canoto também. Tô vendo aqui o Marcelo. Pizza canoto é... Que eu saiba, né? É aquela pizza com a borda alta que eu também... Isso eu já faço, né? Uma coisa que eu já faço há bastante tempo. A borda mais alta. Sim, tô desenvolvendo algumas técnicas pra deixar a borda mais bonita, maior e mais alveolada, né? E tem bastante coisa que eu tô estudando que em breve eu pretendo voltar a gravar pra vocês. Eu fiquei um pouco de tempo sem gravar muita coisa porque eu voltei a estudar, né? Porque eu fiquei um tempo lá na Itália sem estudar muito. E aí você vai... Você para de estudar, você começa a esquecer um pouco de coisa. Então eu tô me dedicando, eu me dediquei esse ano muito a estudar um pouco e praticar bastante pra conseguir desenvolver produtos com maior excelência aí, produtos mais bacanas, principalmente baseado naquilo que eu comi nessa minha última estadia na Itália, né? Eu passei aquele ano e meio lá na Itália e eu comi muita coisa boa. E aí eu fiquei curioso pra aprender a fazer, né? Essas pizzas que eu comi, como por exemplo as pizzas romanas que, pra quem não sabe, é um estilo de pizza mais crocante, tem menos borda, ela é mais linear, mas ela é altinha, então fica uma coisa aerada, leve, crocante, é bem bacana. Então passei um período aí estudando, em breve vou estar voltando a gravar alguns vídeos novos pra vocês pra estar compartilhando esse conhecimento aí, ok? A ideia de hoje é pra falar sobre cardápio criativo, que é uma coisa que a gente gosta muito aqui em casa, a Mari inclusive diz sempre que eu tenho uma facilidade em criar sabores, porque ela trabalha com as maçalas, ela produz as maçalas, eu uso muito as maçalas dela pra criar sabores nos meus cursos, eu gosto muito de utilizar às vezes ingredientes inusitados, então eu consigo fazer uns sabores diferentes fora da caixa que ficam muito bons. E teve um evento que eu fui fazer em Feira de Santana esses dias que me chamou bastante atenção, porque os ingredientes eram bastante diferentes, né? Como por exemplo, coco fresco, carne de bode, eram produtos que eu não tinha nunca usado pra pizza e o evento era específico nisso. Sobre as perguntas, pessoal, a Miriam e a Mari vão anotando, mais pro final eu respondo as perguntas, né? Então voltando ao cardápio desse evento, era um evento que tinha um cardápio bastante diferenciado, inclusive, vira aí pra mim, deixa eu ver os, que aí eu já começo a falar sobre esses ingredientes, só pra eles entenderem que assim, era um evento bastante desafiador em termos de diferencial da cobertura, né? Era bem diferente as coisas que eu tinha que usar, mas mesmo assim o cardápio ficou bacana. E porque esse evento era o seguinte, era a noite da massa italiana, né? Com ingredientes regionais. Então a ideia era que eu fosse fazer uma massa mais italianizada, pensando na fermentação, pensando na maturação e tal, pra ter uma massa mais saborosa, mais digerível, só que eu ia ter que usar os ingredientes regionais de pequenos produtores. Então eu tinha que ficar naquilo. Por exemplo, os ingredientes eram queijo coalho, carne de bode, carne de fumeiro, melado de cana, coentro, licuri, que é aquele coquinho pequenininho, coco verde, tapioca em pedaços, aquela beiju, pra quem não conhece, que é aquela seca, crocantezinha, rabada e banana da terra. E aí eu pensei, puxa vida, né? Dá pra fazer, óbvio, mas como é que a gente vai fazer esses encaixes? E só pra vocês saberem também, pra quem me segue há muito tempo, deve ter seguido essa minha evolução, pra quem tá começando a seguir agora, talvez, não sei se percebeu ainda, mas é o seguinte, eu sempre fui, quando eu voltei da Itália, quando eu aprendi a minha profissão lá na Itália, eu sempre fui bastante tradicionalista, né? Ou seja, queria usar só ingredientes italianos, queria usar só ingredientes mais italianizados, só que aí com o tempo eu fui percebendo o seguinte, eu tô no Brasil, eu tenho uma abundância de produtos diferenciados aqui, e culturais, ou seja, mais aceitos, até mais queridos pelo brasileiro, que eu posso usar, por que não? Se eu usar com equilíbrio. E eu cheguei na conclusão que assim, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Claro que eu tenho alguns limites meus, tipo de coisa que eu não gosto de fazer, que nem ficar fazendo pizza doce, metade pizza doce, metade pizza salgada, ou ficar botando coxinha na borda, ou fazer pizza com arroz e feijão, com hambúrguer, essas coisas são coisas que eu não faço, mas eu também acho que cada um, se tem público pra isso, cada um faz o que quiser, certo? Mas eu gosto muito de usar ingredientes diferentes, como por exemplo, a carne de bode, o coco fresco, que são ingredientes nossos, né? Brasileiros, da nossa cultura, e são ingredientes naturais, coisas que se encaixam na minha ideia de alimento, da pizza como alimento, e que ficaram muito bons. Então eu penso, por que não, né? Por que não agradar o meu público na minha cidade, como eu fui lá em Feira de Santana, o público era de Feira de Santana, então eles também estão acostumados com esse tipo de alimento, e por que não? E no final das contas, o evento foi um sucesso, foi realmente um sucesso, eu fiquei muito feliz com o resultado, as pessoas também ficaram assim, maravilhadas com o resultado, porque pegar uma pizza com carne de bode, com coco fresco, você fala, nossa, que diferente, e ficou realmente muito bom. Então só para vocês terem uma ideia, quando eu vou criar um cardápio, claro que eu tenho uma memória, eu por exemplo, hoje em dia não como mais carne, não estou comendo carne, eu prefiro não comer carne, mas eu tenho uma memória do sabor da carne, porque eu sempre comi carne e tal, então eu tenho uma memória do sabor, da textura, e quando eu vou criar, eu vou pegar essas sensações na minha memória, e eu vou entrelaçar algumas possibilidades, e texturas e sabores contraditórios, conflitantes, porque por exemplo, eu vou pegar um, no caso dessa pizza de bode com coco fresco, o bode ele é muito forte, como carne, e o coco fresco, ele é fresco, o nome já fala, e a textura do coco fresco, ela é realmente mais fresca, porque a gente usou o coco fresco cru, ele tem aquela textura mais adocicada, a textura não, o sabor mais adocicado, uma textura mais úmida, então casou super bem, daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que ficou essa pizza, mas só para vocês entenderem, ou por exemplo, quando eu vou colocar uma coisa picante, uma pizza picante, geralmente eu quebro com um doce, eu ponho por exemplo, um mel picante, porque o mel é doce, e a picância vai contrastar com o doce, ou se eu estou colocando um salame, por exemplo, tinha uma pizza que dava muito sucesso, quando eu tinha a pizzaria, que era a Dolce Diabola, que era uma pizza com salame extremamente picante, e aí eu quebrava no final, com o vinagre balsâmico reduzido, que é aquele creme de balsâmico, que ele é doce e ácido, então quando você contrasta sabores, você consegue elevar, você consegue trazer uma complexidade maior, de contradições que vão elevar, porque vão ativar várias partes da tua língua, e aí isso vai fazer com que o sabor fique mais amplo, então eu gosto muito, e também brincar com texturas, por exemplo, cremoso e crocante, macio e crocante, então você pode brincar, além dos sabores, você brinca com as texturas também, entendeu? E é isso, a minha viagem é essa, quando eu vou criar um sabor, eu vou ver o que eu tenho à disposição primeiro, qual o tipo de ingrediente que eu tenho à disposição, de preferência, pessoal, de novo, eu toco nessa tecla, e eu estou achando até que eu tenho que falar mais, e mais, e mais, e mais, porque de preferência a gente consumir de pequenos produtores, e nesse projeto foi muito bacana, eu até aconselho vocês a seguirem, o Alessio Mascarenhas, mesmo que vocês não sejam da Bahia, Alessio Mascarenhas, e ele tem um projeto que se chama, se eu não me engano, é Compre do Pequeno, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu já falo, que agora me deu um branco, é, Compre do Pequeno Produtor, uma coisa assim, mas é muito bacana, ele inclusive foi o nosso patrocinador lá, colaborou com a gente, deu vários produtos para a gente fazer, então é, a primeira coisa é a gente comprar local, o máximo local, claro que nem tudo a gente vai encontrar na nossa cidade, mas o máximo local que eu puder, o máximo de pequenos produtores artesanais, que os pequenos produtores artesanais, tem um produto mais complexo, mais saboroso, mais saudável, além de a gente estar fazendo um produto mais exclusivo, a gente vai estar colaborando com o crescimento da minha, da sua cidade, da cidade onde eu moro, então isso é muito importante, eu tinha que ter dado um recado no início, que eu esqueci, mas eu vou dar agora, é o seguinte, aqui eu me empolgo, eu já começo aí, já começo a falar, e já esqueci, o Rodrigo Scartesini, pessoal, para quem não conhece, o projeto dele se chama Pizzaria Eficiente, ele está com três dias aí de lives, que é Semana da Pizzaria que dá lucro, é isso, Semana da Pizzaria que dá lucro, é jornada, jornada, jornada da Pizzaria que dá lucro, são três dias no Instagram dele, que se chama Pizzaria Eficiente, ou Rodrigo Scartesini, a Mari vai colocar aí o Instagram dele, inclusive ele está ao vivo agora, mas vai ficar gravado, então saiu aqui da live, ou mais tarde, ou amanhã quiser assistir a live dele, dá um pulo lá na página dele, para quem quiser, porque assim, tudo isso que a gente está falando, tem um cardápio criativo, fazer pizzas gostosas, é muito importante, mas se você não souber gerenciar a tua pizzaria, se você não souber fazer todo o contexto do gerenciamento, eu não estou lembrando a palavra agora, mas fazer todo esse contexto de saber comprar, saber vender, saber precificar e tudo mais, você acaba trabalhando às vezes no vazio, então sigam lá o Rodrigo Scartesini, para que vocês saibam precificar, para que vocês aprendam a comprar direito, a vender direito, ele tem muitas dicas interessantes, inclusive ele estava falando, eu vi um post dele esses dias, super inteligente sobre os marketplaces, para saber precificar direito, para você não perder dinheiro, porque assim, não dá para trabalhar de graça, pessoal, eu por exemplo, trabalho por amor, eu faço o que eu faço, porque eu gosto muito de fazer, mas se eu não tiver lucro, eu não sustento essa minha paixão, então gestão, isso, obrigado aqui, o pessoal falou aqui, que eu estava, deu o branco da palavra, se você não fizer uma boa gestão, da sua pizzaria, você vai quebrar, e mesmo, a gente trabalha por amor, eu sei que muita gente que me segue, também gosta dessa pegada, de trabalhar com dedicação e com amor, mas se a gente não tiver lucro, a gente não sustenta esse amor a longo prazo, então precisa ter lucro para conseguir, então Rodrigo Scartesini, três dias aí, jornada da pizzaria aqui da lucro, vai ficar lá na página dele, se você não conseguir ver hoje, porque você está aqui agora, mas mesmo assim vai ficar gravado, e amanhã e quarta também vai estar gravado lá, ok? Mais um merchanzinho aqui, olha que bacana que eu ganhei, para quem não viu ainda, eu ganhei uma caneca, do Caricanecas Atibaia, então vocês podem colocar lá, é o Júlio, é o Júlio, Caricanecas.atibaia. É, Caricanecas.atibaia, se vocês quiserem fazer algumas aí, para dar de brinde para os seus clientes, sei lá, compre 10 pizzas, ganhe uma caneca da pizzaria, alguma coisa assim, bem bacana aí, tá? E muito bonita, viu? Então vamos lá, pessoal, só para vocês terem ideia, desse evento que eu fiz lá em Feira de Santana, eu vou contar para vocês, o que aconteceu lá nesses dias, para vocês terem uma ideia, eu tive a ajuda do Flávio e da Larissa, que são os proprietários da pizzaria, porque como eu disse, tem ingredientes que eu não conheço, que não é da minha cultura, e tem ingredientes que eu não como, como por exemplo, a carne eu não estava comendo, então eu pedi para eles experimentarem, me ajudarem a achar esse justo equilíbrio, e eles me ajudaram, ficou muito bom. E como é que eu faço, pessoal, isso é uma coisa importante também, que às vezes o pessoal, tem muita gente que às vezes não entende, por exemplo, eu estou testando muito Panetone agora, fiz um curso novo de Panetone, estou testando o Panetone, eu já sabia fazer, mas eu estou testando novas receitas, receitas até mais complexas, que levam mais ingredientes, para ter um sabor melhor, para ter uma durabilidade melhor e tal, e eu estou testando já, há mais de três meses, já fiz pelo menos umas 10, 12 vezes a mesma receita, errei várias delas, porque é bem difícil de fazer essa receita, mas se eu não testar, eu não vou saber, e aí eu vou melhorando a cada dia. A mesma coisa na criação de produto, você vai precisar fazer, experimentar, dá para alguns amigos experimentarem, pegar algumas opiniões, e fazer ajustes, não é milagre, não é uma coisa mágica, às vezes até é, às vezes você acerta na primeira, mas pode ser que você, não acerte de primeira, pois é, Eufrase está dizendo aqui, não soube que esteve em feira, a gente avisou bastante, mas às vezes não dá, as redes sociais acabam não entregando tanto as postagens, mas quem sabe ano que vem eu vou de novo, porque eu gostei muito de fazer esse evento com eles. Então pessoal, por exemplo, eu tinha elaborado um cardápio mentalmente, porque eles me mandaram os ingredientes que eram, queijo coalho, carne de bode, carne de fumeiro, omelado de cana, coentro, micuri, coco verde, tapioca, rabada e banana da terra, aí eu imaginei algumas, algumas combinações. Chegando lá, a gente reconversou sobre o cardápio, fez alguns testes e fizemos alguns ajustes em cima daquilo que eu tinha escrito, porque eu imaginei que ia ficar bom. Chegou lá, colocamos em cima da pizza, experimentamos, poxa, não ficou tão bom, vamos fazer algum ajuste? Aí a gente faz algum ajuste, ok? Então é isso, portanto, é, precisa testar, saber o sabor, saber as texturas, para ver se está bom. Nem sempre fica bom, às vezes eu faço umas coisinhas ruinsinhas, e aí depois a gente, é, melhora. Por exemplo, eu estava, falei do panetone, estava fazendo panetone esses dias, fiz um panetone com massala da Mari, é, só que aí não ficou muito bacana com a massala, e aí eu fiz um panetone com limão em conserva, que a Mari faz, que ficou muito bom, que por exemplo, eu também aconselho a vocês a seguirem lá a página do Cúrcuma e Gengibre, que é a página da Mari, a Mari para quem não sabe é a minha esposa, que tem um projeto muito bacana, que ela faz alguns produtos em conservas e alguns temperos, que pode ajudar muito vocês a criarem pizzas diferentes, e a realçar o sabor das vossas pizzas. Por exemplo, ela tem um mix de temperos, que se chama massala doce, que se vocês pegarem uma pizza de abacaxi, de abacaxi ou de laranja, ou até de chocolate, e colocar, ou até uma pizza de banana com leite condensado, por exemplo, e polvilhar essa massala doce por cima, que leva gengibre, leva, eu não lembro agora o que leva exatamente, mas tem muitos, muitas especiarias, que ajudam a realçar o sabor do doce. Então, se vocês colocarem isso em cima, fica maravilhoso, tá? Outra coisa, por exemplo, que ela acabou de tirar da conserva, ficou três meses em conserva, é um limão que ela faz, conservado no sal, que inclusive eu usei para saborizar o meu panetone, ficou delicioso, ficou fantástico. O que acontece? Esse é um limão que ela compra o limão siciliano, orgânico, e aí ela coloca debaixo do sal grosso por três meses. Depois desses três meses, quando a pessoa for usar ou quando a gente for usar, a gente lava esse limão, tira toda a polpa e fica só com a casca. Aí pega essa casquinha e coloca na preparação. Essa casca, ela perde um pouco aquela citricidade, mas ela concentra o perfume. Então, os produtos ficam assim, super perfumados. Por exemplo, o panetone ficou super perfumado. E essa casca de limão, por exemplo, eu poderia colocar em todas as pizzas que levam embutidos ou carnes gordurosas, carne de porco, linguiça, mortadela, que eu posso colocar no final. Por quê? Porque o cítrico ou o limão, as coisas cítricas com as carnes, realça muito e ajuda na digestibilidade. Por exemplo, eu fazia uma porqueta, para quem não sabe o que é a porqueta, é aquela pança do porco, a barriga do porco, e eu ralava muito limão e muita laranja e deixava marinando de um dia para o outro com casca de limão e de laranja, exatamente para realçar o sabor da carne e para dar um perfume e deixar a carne mais leve, deixar a carne mais leve em termos de sabor, até na questão da digestibilidade. Então, a Mari está com esse limão em conserva aí para quem quiser experimentar e tem vários outros produtos na página do Cúrcuma e Gengibre que vocês podem estar experimentando nas pizzas de vocês, que vai realçar bastante o sabor. Mas voltando aqui para o evento. Então, aí beleza, eles me mandaram esses ingredientes e aí eu fui testando aqui. Aí, por exemplo, a carne de bode, a pizza do bode, na verdade, que a gente idealizou lá, eu tinha colocado ela que ia ser sem molho com manteiga de garrafa. Eu amo manteiga de garrafa, tá, pessoal? E tinha lá, eu falei, eu vou usar nessa carne de bode aqui. Então, pizza sem molho também com outras coberturas, a gente já fez uma live sobre isso, falando do que é possível colocar, por exemplo, pode colocar creme de abóbora, creme de cebola, pesto de manjericão, manteiga de garrafa, creme de parmesão, dá para fazer uma infinidade de bases, né, para você sair da repetição do molho, 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 molho sempre. Então, nessa de carne de bode, o que eu fiz? Eu fiz pizza com manteiga, abre a pizza, abundante manteiga de garrafa, umas duas colheres de manteiga de garrafa, espalhei, e aí eu vim com a carne de bode que já estava levemente puxada só no azeite, tá, talvez se quisesse colocar um alhozinho, mas nesse caso estava com azeite. E aí eu coloquei com a mussarela, o coco fresco e o coentro, só que é óbvio que o coco fresco e o coentro foi na saída da pizza. Então, eu coloquei primeiro no forno a carne de garrafa, que é bastante untuosa, tem aquele saborzinho diferente da manteiga também, tem um sabor tostado, eu acho, eu sinto um saborzinho da manteiga de garrafa, um sabor meio tostado, coloquei a carne de bode que é forte, foi para o forno. Na saída eu terminei com coco fresco, coentro e coloquei também pimenta biquinho. Vocês não imaginam, eu não comi, mas só o aroma dessa, eu não comi porque eu não estava comendo carne, estava fazendo um jejum. Vocês não imaginam o sabor dessa pizza, só pelo aroma eu já consegui imaginar. E todas as pessoas, quando eu fui na mesa, no final do evento, conversar, vocês não imaginam como eles ficaram felizes com a textura. O endereço é arroba cúrcuma e gengibre. Deliciosa, essa pizza foi o sucesso da noite, e quando que você vai imaginar que colocar coco fresco? Quando eu falo coco fresco, é aquele que, não é coco ralado, é aquele coco que quando a gente termina de tomar o líquido, a gente pede para a pessoa abrir, a gente come aquela polpa, que é até meio mole. Foi esse coco que eu coloquei, não foi coco ralado, foi o coco verde, coco verde, não o coco seco. Então, e ficou, eu nunca imaginei de usar um coco verde em cima da pizza, e ficou fantástico, ficou delicioso, todo mundo ficou muito feliz, e muito surpreso, até eu inclusive, na verdade. Outra coisa que a Mari brinca comigo, eu não tenho medo de testar, pessoal, eu não tenho medo de testar, então eu testo, se ficou ruim, tá bom, a gente não come, se ficou bom, legal, ótimo, descobrimos mais alguma coisa. Eu não tenho medo de misturar, de testar, de ver, se não ficar legal, não ficou legal, tá bom, às vezes até me irrito um pouco, mas depois eu vou e testo o outro, ok? Depois eu fiz uma de coalho e melado, essa é muito clássica, muito básica, mas assim, o que eu busco com queijo coalho e melado? Era só, abre a pizza, põe bastante queijo coalho, em forna, assa, depois na saída, joga bastante melado de cana por cima. O coalho, ele é salgado e seco, certo? O melado, ele é doce e úmido, então, aquilo que eu estava falando, das texturas e dos sabores, o contraste, é uma pizza super simples, com somente dois ingredientes, que fica muito gostosa, perdão, fica muito gostosa, então, vale super a pena. Depois eu fiz, uma pizza, de, banana da terra, tá? O que eu fiz? Eu fritei a banana da terra, obviamente, porque não dá para comer ela crua, então, eu abri a pizza, coloquei uma fina camada de mussarela, só para não queimar, bem pouquinho, coloquei a banana frita, levei ao forno, na saída, eu coloquei raspas de chocolate, com o próprio calor, dar uma derretida, e quebrei o beiju por cima, então, olha só, eu tinha o sal da mussarela, e a gordura da mussarela, eu tinha o, um pouco do frescor da banana, né, e do doce da banana, e além do que, a banana da terra, ela é doce, levemente ácida, então, olha quantos, quantos sabores contrastantes aqui, o sal e a textura gordurosa da mussarela, a acidez e a doçura da banana, depois eu coloquei o chocolate, que também é doce, e, doce e cremoso, né, e depois eu coloquei a tapioca beiju, que é aquela tapioca seca, quebradinha, que trouxe a crocância, ok, então, também tinha a maciez e a cremosidade da banana, em contraste com a crocância do beiju, também foi uma pizza que, aliás, todas as pizzas eles gostaram muito, eu fui de mesa em mesa, depois no final do evento, para conversar, para ver o que eles acharam, e todos gostaram muito, cada um gostou de uma, né, cada um, muita gente gostou da de bode, muita gente falou da de camarão, que daqui a pouco eu vou falar como é que eu fiz, então, é, o pessoal gostou bastante, então, vocês viram que eu vou buscando contrastes, seja de textura, seja de sabores, doce, picante, ácido, amargo, todos os sabores contam, tá, vamos ver qual que, qual mais eu fiz aqui, para ver se eu, eu tinha elaborado, que essa não, não rolou, não, a gente não fez, porque senão ia ficar muita pizza doce no evento, eram sete pizzas, tinha três pizzas doces, a gente tirou duas, e deixou só essa de banana, mas eu tinha elaborado uma de pizza de coco doce, né, pizza do coco, que seria uma pizza doce, que seria creme de coco, ou seja, fazer um, um mingau, um creme mesmo, tipo um creme de confeiteiro, mas com coco ralado, aí depois colocar coco verde, licuri, que é aquele coco, o licuri, nesse caso, ele estava tostado, né, então, era o licuri tostado, crocante, e o coco ralado, que aí, trairia um frescor, no caso, seria um coco ralado seco, fresco, então, nesse caso, teria a umidade, e a doçura do coco verde, a cremosidade do coco, do creme de coco, que aí eu teria feito, o tostado, e a crocância do licuri, e o frescor, e também um pouco de crocância, do coco ralado, tá, então, olha só, como a gente teria, várias, várias contradições, aí, que, é, mas essa pizza a gente não fez, não sei dizer se ficaria boa, foi só uma idealização, essa não saiu do papel, mas ficaria bacana, depois a gente fez uma pizza de rabada, que foi bastante simples, na verdade, a mãe do Flávio fez uma rabada, lá pra gente, cozinhou a rabada, e depois eu coloquei, é, simplesmente, o molho da rabada, como base, mussarela, a rabada, foi ao forno, e na saída, eu coloquei, cebolinha fresca, cebolinha verde, né, aquela cebolinha verde, pra trazer o frescor, porque a rabada é mais forte, mais gordurosa, mais saborosa, eu coloquei cebolinha, se tivesse salsinha, também poderia ter colocado salsinha, pra trazer um frescor, ok, poderia ter colocado um pouco de cebola crua, também, que também ficaria bacana, depois fizemos uma, de carne de fumeiro, que aí, a carne de fumeiro, pra quem não conhece, é, é, uma carne defumada, uma espécie de bacon, mais ou menos, mas é, diferente, tem mais carne, menos gordura, que foi molho de tomates, mozzarella, carne de fumeiro, nesse caso, eu coloquei o provolone, pra, pra realçar, o sabor defumado, né, porque a carne de fumeiro, já é defumada, eu coloquei o provolone, porque eu queria realçar, o sabor defumado, e também, finalizei, com, um pouco de, pimenta biquinho, pra trazer um pouco de picância, e um certo, uma certa crocância, também, da pimenta, e um certo frescor, depois teve, a, a pizza do mar, que foi com, é, molho, de tomate, e aí, eu marinei, os camarões crus, no limão, e, limão, azeite, alho, sal e cebola, deixamos duas horas marinando, isso é uma coisa importante, pra quem faz, é, pizza de camarão, eu não cozinho, o camarão, porque se eu cozinhar, o camarão, ele perde água, e fica, emborrachado, em cima da pizza, então, o que que eu faço, eu marino, só no limão, só que aí, o problema disso, é que eu tenho que preparar, todos os dias, né, problema não, que na verdade, pra mim, isso é um plus, que eu vou ter sempre, camarão fresco, tem gente que fala, ah, mas eu preparo o camarão, pra semana toda, tá bom, mas eu faço marinado, é, então, eu coloco o camarão, pra marinar, no limão, é, então, ele vai dar uma, pré-cozida no limão, com um pouco de sal, azeite, cebola e alho, é, eu coloco só cebola, geralmente, mas a Larissa, fez com cebola, perdão, eu coloco só alho, geralmente, mas a Larissa, fez com cebola também, é, e ficou muito bom, aí, o que que eu fiz, uma bela camada de molho, é, um pouquinho, de, de mussarela, nesse caso, eu não costumo colocar mussarela, em pizzas de peixe, mas aí, achei que poderia ficar, é, o pessoal pudesse não gostar, sem queijo, né, aí, eu coloquei uma camada fininha de mussarela, coloquei o camarão marinado, que já tinha cebola, coloquei finas fatias de pimentão, e foi ao forno, ficou delicioso, o pessoal também gostou, e o camarão fica suculento, né, é isso que o pessoal gosta, crocante e suculento, então, também, essa não tem muito, assim, não tem muito, é, não é muito inusitada, não é muita novidade, mas, ficou muito boa também, tá, é, eu não tenho mais nada escrito aqui, do, do, do evento que eu fiz, mas a ideia é essa, pessoal, eu li, eu li esses, esses ingredientes pra vocês, só pra vocês entenderem, li esse cardápio que eu criei pra esse evento, só pra vocês entenderem o seguinte, quando eu vou criar sabores, nem sempre eu uso ingredientes tradicionais, então, às vezes, eu preciso arriscar um pouquinho, preciso contrastar um pouquinho, né, preciso fazer testes, preciso experimentar, porque nem sempre vai ficar bom, às vezes pode ficar ruim, é, e, colocar pra rodar, se eu gostar e achar que é bom, eu testo, se o cliente não gostar, ele logo vai começar a me falar, não gostei, não é boa, não gostei, não é boa, eu tiro do cardápio, a gente precisa se, se arriscar um pouquinho, às vezes, ok, e nisso, você vai ganhando uma exclusividade, né, aquela palavra fatídica que a gente fala sempre, de ter diferencial, você só vai conseguir ter diferencial, se você fizer coisas diferentes, senão, se você fizer igual a todo mundo, não vai rolar o diferencial, né, que nem eu acho engraçado, muita gente que abre pizzaria, começa a visitar pizzarias, pra, de repente, conhecer sabores novos, é interessante, mas de nada adianta a gente, copiar os sabores, né, falar, vou fazer uma pizza igual a da pizzaria X lá, porque eles têm sucesso, não, tem que fazer igual, tem que fazer diferente, ok? Tem alguma pergunta relacionada ao tema, de repente, pra eu já ir relacionada ao tema de cardápio, não? Tem, o Sidney tá perguntando, o que você acha de pizza de rabada com queijo coalho? A pizza de rabada com queijo coalho, eu testaria, mas eu acho que pode ficar, muito salgada, né, porque a rabada é forte, o queijo coalho é forte, mas pode ficar bom, pode ficar bom, se você já faz, e sabe que é bom, maravilha, eu talvez testaria algum outro queijo, um queijo mais cremoso, e mais ameno, porque a rabada por si só, já tem um sabor forte, mas, eu acho que pode ficar bom, sim, com certeza, só que só o coalho, talvez fique um pouco seca, porque a rabada, ou a não ser que você coloque bastante, umidade na rabada, né, mas a rabada por si só, já é saborosíssima, e lembro, nem todas as pizzas, precisam ter queijo, né, às vezes você pode fazer, uma pizza, como eu fiz outro dia, a pizza lá, a hortolana, não sei se vocês viram, que ela não leva queijo, leva só, uma diversidade de verduras, legumes e tudo mais, então fica muito, fica muito bom, e tudo, é uma questão de teste, pessoal, é o que eu falei, tudo é uma questão de testar, é alguma, mais alguma pergunta relacionada? O Fabiano Gentil, diz que experimentou a pizza de coco verde, ah, é, né, é, que ficou top mesmo, e o Otair, provou de queijo coalho no evento, e agora, ele está usando na pizzaria dele, os clientes estão amando, olha aí, que legal, dois queridos amigos aí, que estavam no evento, o Fabiano, inclusive a gente conversou bastante, é, e eles gostaram bastante, então, você vê como, é, temos aí a prova de, de pessoas que foram no jantar, e se encantaram com, com sabores inusitados, que como eu disse, para mim também, foi uma novidade, eu nunca tinha feito esses sabores, eu tive que, é, arriscar e, e ver o que que, o que o pessoal ia achar, claro, a gente fez testes antes, é, experimentou para ver se ia ficar bom, e, o pessoal gostou, obrigado Fabiano, o nome do outro rapaz, que eu não lembro, Odair, obrigado Odair, por ter ido lá, e, fico feliz, que está indo na tua pizzaria, de queijo coalho com melado, é uma pizza simples, né, relativamente barata, e saborosa, porque ela é diferente, né, realmente, você, quando você come, você fala, ela é sequinha, não tem muita coisa, mas, é deliciosa, é bem bacana, mais alguma pergunta, relacionada, tá, vamos, de repente, responder algumas outras perguntas, que já passou 35 minutos de live, e aí, depois, no final, de repente, eu termino com mais algumas ideias aí, Creme de Ricota fica muito bom, na verdade, Carmen, na Itália, a ricota da Itália, ela já é muito cremosa, né, o máximo que a gente poderia fazer, é colocar uma gotinha de creme de leite, para ela ficar um pouco mais cremosa, e ficar fácil de espalhar, e se você quiser experimentar uma ricota boa, te dou o conselho, se for de São Paulo, ou quando vier a São Paulo, a ricota do Rony, para mim, das que eu conheço, é uma das melhores ricotas brasileiras, me lembra muito a ricota da Itália, com a ricota, dá para a gente fazer pizza, seja doce que salgada, porque ela é bastante amena, né, então, eu acho que a ricota fica muito boa, inclusive numa quatro queijos, por exemplo, porque a quatro queijos, geralmente, a gente coloca queijos fortes, e em vez de eu colocar um requeijão, por exemplo, eu posso colocar uma ricota no meio, por exemplo, fazer uma de quatro queijos com ricota, com provolone, que é mais forte, para dar o contraste, colocar um parmesão, e colocar, de repente, em vez da mussarela, eu posso colocar um emmental, um golda, algum outro queijo, que tenha um adocicado ácido, junto, até fazer uma de cinco queijos, aí colocar um gorgonzola, uma coisa que fica muito bom, é você pegar a ricota, ou o creme de ricota, e bater com gorgonzola, e aí utilizar para fazer uma pizza, por exemplo, poderia fazer uma de creme de ricota, com figos, ou presunto cru, ou algum outro embutido, poderia fazer uma de creme de ricota, com gorgonzola, finalizado, deixa eu ver com o que, de repente, até também com algum embutido, com, por exemplo, um presunto royale, com creme de ricota e gorgonzola, ia ficar muito bom, tem várias, assim, várias combinações, para doce, você poderia bater, essa ricota com açúcar, pega a ricota, bate com açúcar, mistura um pouco de gotas de chocolate, e faz um creme ali de ricota, com açúcar e gotas de chocolate, e leva ao forno, na saída, coloca mais um pouco de raspas de chocolate por cima, ou raspas de laranja, ou raspas de limão, pode ficar bem bacana também, então a ricota é bastante versátil, dá para você trabalhar bastante com ela, de repente, seja no salgado, seja no doce, ela é bem gostosa, uma que fica muito gostosa também, lembrando agora, me veio na mente, que é um clássico italiano, é a ricota com espinafre, então você pode fazer um espinafre, puxado no alho, bem gostoso, e aí você coloca, uma base de ricota, e vem colocando chufos, pedaços de espinafre, e se quiser terminar com um bacon, uma cebola, alguma coisa assim, para dar uma finalização, mas é bem gostoso, só tem que tomar cuidado, que a ricota é bem amena, então para a pizza não ficar insípida, então você precisa, de repente, colocar algo que realce a ricota, e a ricota vai ficar só como base, ok? Então, nossa, dá para viajar bastante, se eu começar a pensar, a gente tira um monte de pizza com ricota, experimenta a ricota do Rony, que você vai gostar, se já não conhece, mais alguma outra pergunta? A pizza romana, para quem não conhece, pessoal, nós temos a pizza romana impala, que é, impala quer dizer na pá, então tem a pizza romana na pá, que ela é um pouco mais alongada, porque ela pega o formato da pá, ela é assada direto no lastro, direto na pedra, e temos a pizza romana em telha, que é na assadeira, em telha quer dizer assadeira, então é a pizza romana na assadeira, que ela toma a forma da assadeira quadrada, e ela é geralmente mais fininha e mais crocante, temos a pizza romana redonda também, que é tipo a clássica napolitana, só que ela é extremamente fina e crocante, mas falando da pizza impala, na verdade todas as pizzas na Itália, dificilmente vai se usar o rolo, geralmente são pizzas abertas na mão, por quê? Porque as massas italianas, a gente desenvolve bem o glúten, deixa uma massa bastante elástica, e com isso abrir na mão se torna muito fácil, e por que a gente abre na mão? Porque a tendência, a ideia da pizza italiana, quando a gente desenvolve bem o glúten, é deixar as bolhas de gás da fermentação, as bolhas de ar, as bolhas do gás que se formam na fermentação, deixar elas ali presentes, para a gente ter o que a gente chama de alveolatura, os alvéolos, são aquelas bolhas, quando a gente abre com as mãos, a gente reordena, reorganiza as bolhas, e não expulsa o ar, não tem problema algum, não é um crime abrir com o rolo, só que quando eu abro com o rolo, a tendência é expulsar esse ar, que na verdade, geralmente eu busco deixar esses gases, da fermentação, em formas de bolha, para ter as texturas desses alvéolos, da crosta levezinha e crocante, então no caso da pizza romana, a ideia é que, eu até postei uma foto hoje de manhã, se vocês quiserem depois ver, o que é, para vocês entenderem a base dessa pizza romana, que eu tenho testado bastante e gosto muito, ela é bem cheia de bolhas no meio, só que isso faz com que a crosta fique fininha, e bastante crocante, porque é uma pizza que assa em muito tempo, essa pizza romana, ela tende a ficar na média de 10 a 12 minutos, dentro do forno, dependendo do forno, e com essas pizzas, a gente pode brincar ainda mais, com a questão da textura, qual que é o futuro da pizza, eu vejo no Brasil, até porque a gente acaba se espelhando na Itália, e na Itália isso já acontece, são pizzas finalizadas, pós forno geralmente, ou seja, você vai assar a base, e na saída você vem finalizando ela, com os ingredientes, por exemplo, com a ricota, com o presunto, ou você pré-assa a base, tira, coloca os ingredientes, e só volta para o forno, para esquentar, ou para derreter o queijo, e assim por diante, então a gente consegue ter texturas mais sequinhas, e mais crocantes, só que no Brasil ainda é uma novidade, porque não é uma pizza que, não é uma pizza que vai muito no delivery, pode ser, mas sim, na Itália se consome muito na hora ali, você pega o pedaço e come, não é uma pizza que se consegue cortar facilmente, com garfo e faca, então às vezes num restaurante, ela acaba se tornando incômoda, tem que comer com as mãos mesmo, porque ela é super crocante, então com garfo e faca, você tem uma certa dificuldade de cortar, a ideia é pegar com a mão e comer mesmo, então é uma tendência, que eu acho que vai se aplicar no Brasil, nos próximos anos, até porque quando você come uma pizza romana, ou uma pizza diferenciada dessa, você fala, nossa, quanto tempo eu perdi, não experimentei essa pizza antes, é outra textura, óbvio, a pizza clássica, a pizza napoletana, tem seu charme, tem seu valor, só que essas pizzas são diferentes, então é legal a gente estar trabalhando em cima disso também, como eu disse em breve, vou estar voltando a gravar vídeos para vocês aí, eu precisei estudar antes, porque eu não gosto de gravar nada, de passar nada, quando eu não tenho o domínio do conhecimento, então primeiro eu precisei errar bastante, praticar bastante, para entender realmente como a técnica, de desenvolver aquele produto, até porque são pizzas mais hidratadas, levam mais água na composição, isso torna o processo mais difícil, então primeiro eu tive que estudar bastante, praticar bastante, para poder passar para vocês, ok? Uma das tendências com essas pizzas, por exemplo, a pizza impala, é que a gente usa muitos ingredientes frescos, in natura, e muitas vezes frios, nem todos os ingredientes são quentes, a gente brinca muito com também, com cremes, creme de beterraba, creme de abóbora, creme de espinafre, creme de tudo quanto é coisa, brinca muito também com cogumelos, então tem bastante coisa aí, que dá para a gente trabalhar, em breve vocês vão ver aí, que eu vou começar a fazer postagens sobre esse assunto, mais alguma pergunta? Bem sim, o Pedro disse, grande mestre, estou começando, e você tem me ajudado bastante, obrigado, batedeira planetária é recomendada para a massa de pizza? Mas vai completar a pergunta, ou é isso? Batedeira planetária é recomendada para a massa de pizza? Ah sim, Pedro, agradeço pelo carinho, fico feliz de estar ajudando, eu sei que no Brasil é tudo muito caro, para a gente começar, eu mesmo estou querendo abrir um negócio ano que vem, e com pouco dinheiro é complicado, porque tudo muito caro, qualquer coisa que você vai comprar é 10, 15, 20 mil, a batedeira planetária pode ser um bom começo, porque você vai pagar um pouco mais barato, não é o ideal, você vai conseguir fazer com um pouquinho mais de sofrimento, porque assim, você vai ter que entender um pouquinho mais a técnica, para conseguir desenvolver, mas dá para fazer, o problema real da batedeira, é que ela não é para massas pesadas, e uma massa de pizza geralmente é uma massa que requer mais força da macera, e com isso ela pode quebrar mais rápido, esse é que é o único problema, então no começo, ok, se você só tem isso, vai que vai, dá para fazer, observa o desenvolvimento da massa, entende como a massa se desenvolve, entende a farinha, e pratica, que aí com o tempo você vai conseguindo, mas assim que possível investe em uma macerinha, porque a macera faz toda a diferença, a macera é mais forte, e dura mais no tempo, e às vezes pessoal, já que é tudo tão caro, às vezes é melhor investir um pouco mais ainda, em uma macera de qualidade, das que eu indico, por exemplo, Remac, Famag, porque no longo prazo, vai valer a pena o investimento, tem maceras aí, metade do preço da Remac, que é o da Famag, que duram metade do tempo, então pensem nisso, pensem no longo prazo, e na revenda, quando o produto é bom, revende rápido, quando o produto é ruim, demora mais, então pensem nisso, mas sim, dá para se virar com a planetária, eu me virei muito tempo na planetária, e é só ter técnica, se você já fez meus cursos, ou de repente o profissão de ensaiolo, ou presencial, você já tem técnicas, ou assiste meus vídeos no YouTube, de outros profissionais, se você souber usar bem um autólise, se você souber usar bem uma dobra, se você souber investir bem numa farinha, isso facilita o processo, e fala nisso pessoal, última data de curso, é 31, 1 e 2? 30, 1 e 2, é, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, última turma presencial, outra coisa, eu tinha anunciado, o ano passado, que eu ia encerrar o profissão de ensaiolo, né, mas aí chegando no Brasil, muita gente estava pedindo, o curso estava lá, está gravado já, e tal, eu, eu acabei trabalhando esse ano ainda, com o profissão de ensaiolo, e adicionando algumas aulas, mas, finalmente nós decidimos, encerrar o profissão de ensaiolo, por quê? Agora eu explico para vocês, porque o profissão de ensaiolo, algumas aulas, as primeiras aulas, foram gravadas há 3, 4 anos atrás, muitas aulas foram sendo colocadas no decorrer, e se tornou um curso muito longo, muito extenso, que fica difícil para a gente gerenciar, e eu estou com vontade de criar cursos mais atuais, mais atualizados, né, mas quem tiver, quem quiser aproveitar e fazer a inscrição para o curso profissão de ensaiolo, pode estar chamando a Mari, em breve a gente vai fazer o último lançamento do curso profissão de ensaiolo, que é um ótimo curso, é um curso muito extenso, com muita informação, que provavelmente nunca mais eu vou gravar algo do gênero, porque é muito grande, e ficou muito defasado em termos de custo, ele é um curso que custou para mim muito, eu não consigo vender ele no preço, que seria justo, que acaba se tornando caro, né, então eu decidi o ano que vem gravar cursos menores, focados em assuntos específicos, como a pizza em pala, a pizza em telha, mas se alguém tiver interesse em fazer o profissão de ensaiolo, ou chama a Mari, ou aguarda aí ficar de olho nas redes sociais, que a gente vai fazer um último lançamento agora em novembro, e realmente iremos encerrar esse curso, para podermos lançar novos cursos o ano que vem, ok? Cursos menores, mas focados em receitas específicas. E o curso presencial, última turma agora em 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, é um curso de 3 dias, onde eu abordo pizza clássica, pizzas romana, focaccia, o que mais? Acho que é isso, é biga, polish, massa direta, indireta, no caso é biga, polish, o panzerota a gente não faz, a focaccia, calzone, pizza canoto, faço uma bordinha ou duas recheadas, faço calzone, faço putz, faço lanches, comecei a falar em italiano, faço bastante produtos bacanas, para quem tiver possibilidade e vontade, faz contato com a Mari também, que ainda tem algumas vagas, ok? Mais alguma pergunta que eu possa responder? O Hugo disse que só gostaria de te agradecer, agradecer seus ensinamentos, e que a pizza deles está sendo sucesso entre os familiares. O Hugo. Poxa, Hugo, fico muito feliz, eu que agradeço pelo carinho, eu fico muito feliz em poder ajudar, assim, é a maneira como eu tenho de passar a minha mensagem, de poder ajudar, auxiliar vocês, seja para quem quer fazer para a família, para se divertir, para fazer uma pizza mais saudável, seja para quem quer abrir um negócio, eu fico muito feliz em ajudar, eu passei um tempo aí meio off, para poder estudar bastante, porque eu estava me sentindo um pouco defasado, queria aprender mais, para poder passar mais informações atualizadas para vocês, comprei vários livros, fiz vários cursos esse ano, e agora eu pretendo, no começo do ano que vem, voltar a gravar aulas aí, e vídeos mais novos, mais atualizados. Pessoal, que já é aluno, para quem já é aluno do profissão, está perguntando, vai perder o curso? Não, quem comprar e quem já é aluno, vai finalizar os dois anos, o curso é válido por dois anos, então quem comprar agora, ou quem já comprou, tem dois anos para assistir as aulas, e o curso vai continuar na plataforma, eu só vou parar de vender, mas o curso vai estar lá, fiquem tranquilos, e se precisarem, de repente, de um tempinho a mais, para estudar mais um pouco, a gente deixa aí, mais alguns meses, para vocês estudarem, fiquem tranquilos, eu só vou parar de vender esse curso, porque eu quero me dedicar a novos cursos, e aí eu não tenho como ficar adicionando novas aulas a esse curso, ok? Mais alguma pergunta aí que eu possa responder? Igor disse que há um certo preconceito contra as pizzas pré-assadas, né? Pois é, Igor, Igor disse que tem um certo preconceito contra as pizzas pré-assadas, é verdade, eu também tinha, não vou mentir para você que eu também tinha, mas desde que eu li um livro do Simone Padoan, que é um dos maiores pizzaios da atualidade, em termos de sucesso, ele tem muito sucesso, a pizzaria dele chama Itigli, é I-T-I-G-L-I, para quem quiser dar uma olhada, ele não tem um Instagram muito bombado, mas é bem bacana, ele tem dois livros que eu li, que são muito interessantes, que se chama, o último que eu li é La Pizza Contemporânea, que é a pizza contemporânea, muito bacana, e que ele deu uma explicação muito coerente sobre as pizzas pré-assadas, que me convenceu. Qual que é a explicação dele? Que eu discutia muito, às vezes, com padeiros, que o pão você faz, você desenvolve o pão, você deixa ele fermentar, chegou na fermentação, você leva para o forno. Então, você tem um pouco de padrão, você tem um padrão a mais. No caso da pizza, falando de pizza clássica, você faz a pizza, faz a bolinha, deixa fermentar, deixa maturar, e aí espera o cliente. E aí, cada pizza tem uma textura diferente, porque a primeira pizza da noite vai ser diferente da última, porque tem uma evolução de fermentação no meio tempo. E aí, quando eu li esse livro, do Simone Padoan, ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu faço todo o meu processo, e eu uso a ideia da pizza romana, que é uma pizza pré-assada, porque assim, quando chega no ápice da maturação e da fermentação, quando está no ponto optimal de assar, ou eu pré-asso, ou eu abato em congelamento. Ele também usa a técnica de abater no ultracongelador. E fez todo sentido, porque assim, eu, que sou um profissional, que já tenho bastante experiência, eu sei quando a pizza chegou no ápice da fermentação, porque eu calculo para chegar naquilo. E se eu não pré-assar naquele momento, ou se eu não assar naquele momento, depois é só decair, a qualidade vai decaindo nas próximas horas, porque ela ultrapassa o limite, ápice da maturação e da fermentação, depois ela vai decaindo. Ou seja, eu gosto da ideia, hoje eu gosto muito da ideia do pré-assado. Claro que não, aplico muito a pizza clássica. Na pizza clássica, o que eu faço? Eu seguro com baixas temperaturas, eu seguro a fermentação com baixas temperaturas, eu levo ela ao ponto optimal, depois eu bloqueio. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? O pessoal disse que travou, posso continuar? Se vocês estão me ouvindo, se voltou, escrevam aí para a gente, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Parece que eles perderam uma parte do que você estava falando, mas agora acho que voltou. Então vamos lá, eu vou voltar, eu vou responder de novo a mesma pergunta, tá? Beleza, vamos lá. Voltou, beleza. Então, a pergunta foi que existe um preconceito sobre a pizza pré-assada. É verdade, eu também tinha esse preconceito e perdi esse preconceito quando eu li um livro do Simone Padoan, que infelizmente não tem no Brasil e é muito caro para importar, mas quando vocês tiverem a oportunidade vale a pena. O Simone Padoan é dono de uma das pizzarias mais renomadas no mundo hoje, que se chama Itigli, I-T-I-G-L-I. O Instagram dele não é muito bombado, mas é bacana de seguir só para ter uma ideia. Bom, eu vou continuar falando se vocês se vocês tiverem dificuldade ainda vão avisando que eu vou falando devagar. Eu vou falando devagar, ok? Vou falando devagar para vocês conseguirem ouvir. Então, realmente existe um certo preconceito sobre a pizza pré-assada, mas quando eu li o livro do Simone Padoan a explicação dele me convenceu. qual que foi a explicação dele? E eu sempre sempre discuti isso com padeiros. Porque assim, o pão, quando você faz o pão, ele chega na fermentação correta, na maturação correta, você assa. E todos os pães vão ter mais ou menos a mesma textura, porque eles entraram ao forno no mesmo tempo. No caso da pizza, principalmente falando de pizza clássica, quando você chega na maturação, a primeira pizza que chegou ali no ápice vai ser diferente da última pizza da noite que você vai assar, porque ela evolui com o passar do tempo. E o Simone Padoan explicou uma coisa que fez todo sentido. Ele falou, eu faço todo o meu processo de maturação e fermentação, quando eu consigo chegar no ápice da fermentação e da maturação, eu travo a evolução ou com o pré-assamento ou com o ultracongelamento. Então, para mim, fez muito sentido, porque você consegue ter mais padrão com isso. Claro, que nem todas as pizzas se usa pré-assar. Numa pizzaria clássica, onde eu vou fazer uma pizza estilo napolitana ou a clássica de borda alta, eu ainda continuo usando o método de usar a bolinha crua e assar na hora. E aí, eu trabalho com a tecnologia do frio, ou seja, eu seguro a bolinha através do frio, da temperatura baixa. Aí, eu levo a minha bolinha à geladeira e dou uma segurada. Ou, se não a geladeira para deixar ela muito gelada, eu coloco num armário de fermentação a 16, 18 graus só para retardar a fermentação. Ok? Mas, nada me impede, principalmente num delivery onde eu quero... Hoje, fizeram uma pergunta, inclusive, no post que eu fiz, falaram, ah, mas a crocância não vem da questão de assar rápido? Não, pelo contrário. A crocância, ela vem, obviamente, não só disso, mas ela vem, obviamente, de uma massa bem maturada, bem fermentada e vem, também, do assamento. Quanto mais tempo eu deixar dentro do forno, mais ela vai secar, portanto, mais casca ela vai ter. se eu faço um duplo assamento, ou seja, pré-aço e depois finalizo, eu vou ter uma massa bem mais crocante, porque eu vou conseguir uma crosta mais grossa, tá? Então, no caso do delivery, se eu quiser ter uma pizza clássica, que é a pizza redonda, mais crocante, eu posso usar a tecnologia do pré-assamento, porque assim, eu vou ter um duplo assamento, uma dupla desidratação. com isso, eu vou conseguir uma pizza mais sequinha e mais crocante, que vai resistir mais tempo dentro da caixa crocante, porque o grande problema do delivery é quando o vapor entra em contato com a massa e umedece. No caso da pizza romana, a técnica do pode sim, Ted Amorim, aqui, eu acabei lendo, pode usar a adega com temperatura de 18 graus para retardar? Sim, com certeza. Então, no caso da pizza romana, é meio que obrigatório ou o pré-assamento ou uma temperatura mais baixa que se a pizza romana se assa na média de 250 graus, 270 graus, eu posso ir até direto, ou seja, abrir a pizza, colocar a cobertura e botar no forno e assar até o final, mas ela vai ficar na média de uns 10 a 12 minutos dentro do forno. O ideal, até para a gente não esturricar a cobertura, a gente geralmente abre a pizza, leva à base, pré-assa por uns 8 a 10 minutos, tira, finaliza a cobertura e volta para o forno para derreter o queijo. Se for finalizar com ingredientes, como eu disse, só um creme ou um queijo derretido, eu posso fazer isso em uma panela e colocar o queijo derretido por cima ou esquentar o creme, finalizar ele com, por exemplo, eu vou fazer uma pizza de ricota, creme de ricota com aspargos e castanho. Exemplo, eu vou pegar o creme de ricota fresco mesmo ou até morninho que eu esquentei numa panela, a minha base já está pré-assada, já está assada ou finalizada, eu vou fazer ali uma bolinha, vou colocar em cima, o aspargo eu posso ter acabado de fritar ou de grelhar ele, coloco ele quente e finalizo com um pouco de queijo ralado ou com uma fatia de presunto cru e assim por diante. Então tem várias maneiras de fazer isso e o pré-assado eu comecei essa pergunta essa pergunta era para responder sobre o pré-assado eu tenho gostado muito de trabalhar com a pizza pré-assada facilita, agiliza, o cliente espera menos tempo e a pizza fica mais crocante. No caso da pizza romana, das pizzas romanas, seja ela na pá ou na assadeira é meio que técnica mesmo para chegar no resultado, não é uma escolha, é meio que obrigatório, você vai fazer aquilo para ter aquele resultado. No caso da pizza clássica você pode escolher fazer o pré-assado para agilizar o processo e ter um produto final mais crocante. Mas é uma questão pessoal que assim o pré-assado pode ficar bom ou ruim se você não tiver técnica para fazer se você não souber fazer e para saber fazer precisa estudar e praticar você pode de repente deixar a pizza muito seca, muito dura. Muita gente às vezes reclama eu fiz ficou ruim assim ficou ruim porque você não soube fazer não é porque o processo é ruim eu também fiz um monte de panetone que ficou horrível ficou mole ficou encruado ficou pesado porque eu não estava sabendo fazer não é que a receita é ruim ou que a técnica é ruim eu que não estava sabendo fazer o produto então o que eu faço eu replico 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 até entender o processo ok então é importante como fazer uma pizza pré-assada no forno de esteira mesma coisa Juliano você vai fazer a massa vai obviamente entender qual é a temperatura que vai te possibilitar passar a massa duas vezes lá dentro sem queimar aí você vai fazer vai abrir os discos passar o molho ou sem molho vai pré-assar tudo e depois quando o cliente pedir você vai colocar a cobertura e passar mais uma vez ok mas repito tem que testar tem que testar não é simplesmente fazer isso e achar que vai dar certo pode ser que fique ruim você vai ter que fazer alguns testes às vezes talvez até readaptar alguma coisa na tua receita ok mais alguma pergunta Miriam Tiago perguntou qual o peso da massa você indica para se fazer a pizza inteira a pizza inteira Tiago eu faço o seguinte eu vou tirar a medida da assadeira por exemplo 60 por 40 6 vezes 4 24 vamos supor que eu tenho uma de 60 por 40 6 vezes 4 24 ou seja daria 2 e 400 né eu faço altura vezes largura dividido por 2 ou seja 60 vezes 40 2400 dividido por 2 eu colocaria 1200 gramas de massa para ela ficar uma pizza inteira bem fininha e bem crocante quando eu vou fazer a focaccia que eu quero fazer uma focaccia alta eu faço 60 vezes 40 que vai dar 2 e 400 aí eu coloco 2 e 400 só que assim vai ficar uma focaciona alta ok a ideia é basicamente essa eu vou ler aqui já que eu já peguei aqui tá na minha frente a massa com longa fermentação pode ser pré-assada com certeza todas as pizzas que eu faço são com técnicas de longa fermentação e maturação para ter sabor textura aroma e digestibilidade e eu faço pré-assado eu tô trabalhando muito com pré-assado em breve vou estar gravando vídeos para vocês porque a pizza em telha a pizza romana as pizzas romanas no geral elas usam muito a técnica do pré-assado em breve eu vou estar gravando novos vídeos para falar sobre isso para vocês qualquer massa seja com biga com pólete com fermento natural pode ser pré-assado só que como eu disse precisa testar por exemplo se o forno de vocês é ruim provavelmente o pré-assamento vai ficar ruim porque as vezes o forno é muito baixo vai demorar demais para assar ou seja precisa testar não tem não tem muito resposta como é que se fala resposta pronta boa noite César acabei de ler aqui boa noite boa noite boa noite mais alguma pergunta tem sim o Júlio disse com relação a batedeira planetária que ele está sofrendo com a planetária e tem que observar mesmo o desenvolvimento da massa e ele fala que o curso profissional é o guia dele obrigado Júlio obrigado pelo carinho seguinte dois conselhos para quem vai usar batedeira planetária o primeiro deles é façam autólise o que é o autólise faz uma pré-mistura da farinha e água e deixa duas horas parado pode ser um para um pode ser um para 60 ou seja se eu vou fazer um quilo de massa um quilo de farinha eu posso pegar um quilo de farinha 600 gramas de água bater essa massa por uns 4 minutos paro ela levo a geladeira só farinha e água levo para a geladeira e deixo duas horas depois eu finalizo ou eu posso pegar 600 gramas de água 600 gramas de farinha misturar isso com uma colher mesmo deixar um mingau bem bem feitinho bem homogêneo levo para a geladeira depois no final eu coloco isso na batedeira depois de duas horas coloco isso na batedeira coloco o restante da farinha da receita que seriam 400 gramas o restante dos ingredientes o autólise que é essa pré-mistura antecipada ajuda no batimento ou seja encurta o tempo de batimento porque esse autólise vai fazendo com que o glúten faça uma auto-evolução sozinho ele vai desenvolvendo o glúten parado isso encurta o tempo do batimento e melhora o resultado do produto final inclusive dos alvéolos então esse é o primeiro conselho o segundo conselho é finaliza com dobras se não está conseguindo finalizar na batida porque está esquentando bate o máximo que você conseguir não conseguiu tira da macera e dá duas três dobras e resolve o problema ok mais alguma pergunta o Silva Thiago disse que é um pizzaiolo hoje por sua causa obrigado obrigado Thiago ele está vindo para comprar um dracarys profissional e se você consegue indicar para ele um forno até nove mil reais vamos lá como é que é o nome Thiago né Thiago Silva Thiago Thiago fico feliz que você tenha aí se encantado com a profissão de pizzaiolo é bem bacana eu faço isso desde garoto sou muito feliz com isso sobre o forno dracarys é um belíssimo forno vale super a pena só a única coisa é que ele te limita a pizza napolitana ou clássica porque ele tem temperaturas altas ele é preparado para isso ok mas é um belíssimo forno eu tenho um dracarys nero eu faço pizzas maravilhosas nele só que se eu quisesse fazer uma romana por exemplo eu não conseguiria porque não é forno para isso não que o forno seja ruim não é forno para esse tipo de pizza eu te aconselharia para pizzas nesse estilo o La Roe de V400 que te possibilitaria fazer pizzas clássicas pizzas romanas pães e tudo mais e se eu não me engano ele está exatamente nove mil reais a única questão é que ele é um forno de uma pizza só mas ele é rápido então você conseguiria fazer uma pizza cada cinco minutos vai ok o Cadu disse que o problema de pré-assar a pizza ele acha que é o ponto ele nunca sabe qual é a pizza então vamos lá Cadu qual que é o ponto de assar de pré-assar as massas se você estiver pré-assando para a tua pizzaria você vai assar essa massa imagina o assamento 100% ou seja você parte daqui e quer chegar aqui esse é o 100% quando você vai assar na tua pizzaria para finalizar você mesmo você vai pré-assar 70% ou seja quando começar a dourar a massa você tira e deixa esfriar não coloca uma em cima da outra porque senão elas esmagam coloca numa esteirinha numa prateleira e deixa ela esfriar de preferência numa esteirinha que faça circular o ar sendo ela umedece embaixo se você for vender a pizza pré-assada para o cliente você vai imaginar 95% do assamento porque o cliente não tem forno para finalizar isso ele só vai derreter o queijo só vai esquentar a cobertura então você vai pré-assar ao ponto da tua necessidade se é você mesmo que vai finalizar num forno profissional você não pode deixá-la muito dourada muito moreninha porque senão muito caramelizada porque senão na hora que você for finalizar como o forno é forte ela acaba queimando ou acaba ficando muito tostado que muita gente não gosta eu gosto mas tem muita gente que não gosta então é isso se você for finalizar assa uns 70% do total se você for vender ela já montada ou pré-assada para o cliente finalizar na casa dele o forno do cliente não é bom então é forno caseiro então você já entrega a pizza praticamente pronta estão perguntando aqui qual o forno mesmo provavelmente é o LARROID eu falei agora é L-A-R-R-O-Y-D vocês podem procurar no Instagram a Mari vai escrever aí agora ou entrar em contato com eles pelo site se forem entrar em contato se forem fechar negócio falem meu nome falem da live porque assim a gente ganha com o relacionamento deles eles ajudam a gente a gente ajuda eles isso ajuda no nosso trabalho ok então para quem for entrar em contato aí se puder ajudar a gente a gente agradece vamos lá tem mais alguma pergunta eu respondi a última respondi sobre o pré-assamento ok alguma dica alguma dica ou princípio para fazer os cremes sugeridos para substituir o molho de tomate vamos lá Adri alguma dica ou princípio assim eu gosto muito de servir aquilo que eu como né então aquilo que eu gosto de comer então ou a maneira como eu gosto de comer por exemplo quando eu vou fazer um creme de abóbora para servir para o meu cliente eu faço o mesmo creme de abóbora que eu faço para almoçar aqui em casa refogado com cebola e alho e assim por diante não tem muito segredo não precisa ser muito temperado porque senão acaba realçando demais pode acabar ficando enjoado mas assim um creme que você coma e ache gostoso que aí você vai pôr na base por exemplo um creme de abóbora que você comeria com carne seca e arroz em casa você pode colocar na base creme de abóbora com carne seca e um coentro e uma pimenta biquinho por exemplo a textura do creme tem que ser um pouco mais líquida porque senão quando você for espalhar complica então você faz um pouco mais líquido do que você faria em casa mas em termos de sabor usa a tua criatividade na cozinha usa o teu tempero a tua maneira de fazer se você não sabe fazer você pode procurar na internet de repente e procurar alguns cremes clássicos um creme de espinafre que se usaria de repente para fazer para comer com pão um creme de gorgonzola um creme de abóbora como eu disse para comer com carne e assim por diante mas é tudo muito simplista sem muito tempero e a textura um pouco mais líquida para ficar mais fácil de você espalhar ok? mais alguma aí? não porque teve um que falou que comprou o Dracarys e se você tinha alguma dica para trabalhar com ele eu acho que você já falou né? tá o Dracarys a dica para trabalhar com ele é o seguinte aprender a controlar a temperatura porque ele é forte é um forno forte aprender a controlar a temperatura e lembrar que ele é um forno para pizza clássica pizza napolitana na verdade ele é focado em pizza napolitana e a pizza napolitana não é crocante então até dá para conseguir uma crocância com o Dracarys se você abaixar um pouquinho a temperatura mas ele não é para fazer uma pizza extremamente crocante tá? mas dá se você adaptar abaixar um pouquinho a temperatura dele ele vai ficar mais crocante mas é um belíssimo forno muito funcional muito bom tá bom pessoal? então olha aí a Famag Brasil acabou de entrar aconselho vocês a já entrarem aí na página da Famag já fazerem contato e fazer o orçamento de uma macerinha de qualidade aí eu tenho a minha Famag Grileta aqui em casa inclusive acabei de fazer uma massa ali de pão australiano com cacau black se der certo aí eu passo para vocês a receita de novo e eu fiz na minha Famag Grileta que é pequenininha para quem quiser aí só entrar ok? vamos lá uma última pergunta aqui do nosso amigo Cesar Prosdóceme Patrick no meu molho de tomate uso o San Marzano Dope dou uma coada nele antes de passar no mix acrescento azeite sal manjericão não cozinho estou fazendo certo está certíssimo Cesar eu não cou mas coar é legal porque vai deixar ele mais denso isso é bacana eu gosto do molho mais denso e está tudo ótimo está tudo ótimo eu também não cozinho o meu molho principalmente quando eu uso o tomate pelato enlatado a não ser que eu vou usar um tomate fresco de repente se não tiver tão maduro eu acabo dando uma leve cozida para tirar um pouco da acidez mas está tudo certo pessoal é isso aí eu acho que por hoje está ok vamos lá o Cefamag tem a grileta que comprei também através da indicação do Patrick vale cada centavo eu concordo é o que eu falo para vocês pessoal investir bem é investir para a vida investir mal é dor de cabeça na vida então quando você investe bem que nem essa minha grileta eu vou deixar de herança para meus sobrinhos não tenho filho mas vou deixar de herança para alguém porque eu tenho certeza que daqui se eu cuidar bem dela daqui 30 anos se eu fizer manutenção nela inclusive daqui 30 anos ela está funcional ainda então quando você compra um produto bem construído ele dura a vida inteira e é isso que a gente precisa começar a exigir de novo de todas as empresas e a Famag ou a La Roide também que são produtos eu tenho fornos dele há muitos anos e está sempre funcional então invista um pouco mais no começo que às vezes você pode achar está caro não está caro porque hoje em dia para produzir uma coisa no Brasil de qualidade é a mesma coisa a pizza quando você vai produzir uma pizza boa você vai vender a 10 reais 20 reais não tem como uma pizza de 20 de 10 provavelmente não é tão boa como a tua que de repente deve estar vendendo a 60 70 certo então é isso pessoal eu vou encerrando por aqui já deu uma hora e 20 quase de live eu espero ter ajudado espero ter compartilhado com vocês ideias interessantes mas eu pretendo começar a gravar mais para frente é que eu preciso me organizar eu às vezes acumulo muito trabalho e acabo não tendo muito tempo para compartilhar muita coisa mas eu estou me reorganizando eu quero estar compartilhando com vocês novas ideias quero estar fazendo de repente algumas lives de receitas para ensinar para vocês algumas coisas na prática vou continuar gravando começar a gravar mais vídeos com a minha fama com o meu LaRoyd V400 e aí vou compartilhando com vocês para quem está entrando agora no negócio estudem bastante se dediquem que é um mundo muito bacana e tem muita coisa só que assim exige dedicação tem muita coisa aí relembrando então quem quiser fazer o curso presencial dias 30 1 e 2 entre em contato com a Mari pode ser pelo Mari Catapano no Instagram ou arroba catapano Mari ou pelo e-mail alimenteslivre arroba hotmail.com pode ser né ok isso live do Rodrigo Scartesini jornada da pizzaria que dá lucro hoje amanhã e quarta a de hoje vocês ficaram aqui comigo mas ele vai deixar gravado lá na página então só entrar lá e assistir e de amanhã e quarta vocês podem assistir direto no ao vivo e para quem quiser fazer parte do Profissão Pizzaiola agora em novembro última chance ok que depois a gente vai encerrar muito obrigado uma boa noite para vocês uma ótima semana obrigado pelo carinho de sempre obrigado por estarem aqui com a gente valeu uma boa semana para vocês obrigado beijo valeu